Amarelo 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 A outra forma. O momento que ele derrubou. Hoje vamos falar de... Amarelo Manga. O filme que eu falei não tá ficando... Agora sim. Hoje vamos falar de um filme chamado Amarelo Manga. Dirigido por Claudia Seas. E que é basicamente uma comédia. É isso! Linguagem, mano, esse é um filme acadêmico Se bem que a gente tem muito palavrão no filme Mas essa é a realidade do Brasil Muita baixaria A primeira do filme é basicamente trabalhar isso na favela De traição de canibal Até o tráfico de drogas Pra atirar em corpo mortos De Isaac A montagem que ocorre no final do filme Portanto, deve enfatizar tudo o que ocorreu antes A traição, a morte, tudo lá Mas ela apenas mostra o cotidiano de cada pessoa E mostra as pessoas em si Essa cena parece totalmente deslocada Até você olhar o contexto dela no filme E a própria metalinguagem cinematográfica deste Uma adenda a fazer a própria decupagem do negócio É que os planos começam muito rápido De um ângulo inferior ao pessoal Como se estivesse dando um poder ao trabalho Então os planos vão desacelerando um pouco E vão mostrando as pessoas olhando para a câmera Como se julgassem eles Eles estão ficando mais longos, mais longos, mais longos Até parar nas crianças E então deixar parado E é isso E acaba a cena A Mariano Manga retrata atrocidades Como o cotidiano daquelas pessoas Naquela realidade A Mariano Manga retrata metanarrativamente O quão deslocada a realidade Aquele lugar é Vão vizendo de off Para in Para over Podendo colocar numa posição Exterior ao filme A gente está aqui E o filme está aqui Tipo quebrando a realidade do filme Recurso já muito utilizado no teatro épico russo Para engajar espectadores socialmente O que esse filme Apesar de ainda ser uma comédia O diretor atinge Temas como Tráfico de drogas Audutério E religião Algo que pode afetar qualquer uma das pessoas na sequência Independente de raça Religião Sexo Blá 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 Mas que Na verdade A maioria das pessoas que estão vendo o filme Esperam que aquilo está ocorrendo Porque foi a única coisa que eles viram na vida deles Foi filme falando de Ruinho de favela Foi A notícia falando de ruim de favela É preto Espero que roubem Usa roupas pequenas Esperam que É puta E todos eles veem isso ocorrendo Todo mundo Que vive essa realidade Está vendo isso ocorrendo Mas não tem uma voz para falar isso Enquanto isso Os atores têm direito de Falar e abusar das formas de linguagem Num discurso Numa mudança de forma de linguagem Mas logo depois vem um dia outra vez E vai 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 E é sem parar A única coisa que não tem mudado ultimamente é o Santa Cruz nunca mais ter ganho nada Mas nem título de honra Com o objetivo de enganar a audiência Como esse e outros filmes tentam enganar e retratar vidas inocentes pessoas Como uma baderna cheia de imoralidades Eu quero é que todo mundo vá tomar no cu O que nos leva a um ótimo ponto A quarta parede O filme não das correntes do martelo Nem dá foi Mas é um assunto para outra Para outra discussão Os até então figurantes Olham para a câmera Como se dissessem Figurantes no filme Ou também na vida real Eles olham diretamente para a câmera E isso queda no ensinamento Eles quer para a conexão Do negócio Não está mais Então, tipo, isso é um filme É tipo A metalinguagem do negócio tudo Representa Basicamente o filme inteiro Porque A gente tem uma constante discussão Essa história é real Essa história é Só uma projeção Do De quem está vendo Que não tinha acesso A esse tipo de pessoas Esse tipo de imagem A realidade em si Porque isso não é uma realidade Isso é Uma história criada sobre a realidade Ok Se for retratar a realidade A gente tem um bando de pessoas honestas A gente tem um bando de pessoas Os positivos Só Achei que mostrou os valores negativos E enfatizou isso em cima da pobreza Enquanto que a pobreza Não só tem valores negativos Assim como a riqueza também Não só tem valores negativos Tem os positivos E a pobreza também Tem os valores positivos A gente tem um bando de pessoas E Sei lá Não tem filme com isso Pô Não tem filme com a realidade Então A A meta narrativa do filme É que Não tem filme Se Se tu não representar O brasileiro Como ele não é Só tem filme Se você falar mal Tem filme Se você Não Ele dá Tá Aí a gente tem A rumanização da favela E Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto